Essa mulher traiu o Ronald. Ele vai vir atrás dela. E quando ele vier, é aí que você... Por que eu passaria meu dedo na garganta dele? O quê? Ah, não, é um símbolo. É um símbolo de você cortando a garganta dele. Eu não cortaria a garganta dele. Eu arrancaria a cabeça dele fora. É uma expressão geral pra quando se mata alguém, você deve conhecer. Já viu fazerem isso, né? Sabe o que é? Sei, sei. É, todo mundo sabe. Não, não. O que eu tô dizendo é que é melhor mantê-la viva. Não faça esse trabalho por ele. Gostei da sua adaga. Vou ficar com ela. Era a minha adaga preferida.